Estamos agora aqui na presença de Raquel Grilo, presidente da Junta de Freguesia das Febres. Olá, boa noite Raquel, bem-vinda. Gostaríamos de saber com quantas associações está representada aqui nesta Expo FACIC? Boa noite a todos. A Freguesia de Febres está representada por cinco associações. O Febres Sport Club, a Girasol, o Agrupamento de Escuteiros 1192, o Rancho Folclórico, as Cantarinhas da Fontinha e a Iaga, que é o Coral de Ouro, a Guerra de Ouro. Muito bem, e qual é que é o principal objetivo aqui com a participação na Expo FACIC? As Teixinhas têm a oportunidade de mostrar as suas atividades anuais e agariar fundos para as próximas atividades. E mostrar também aquilo que são e as suas valências, as suas gentes, as suas pessoas e aquilo que gostam de fazer, que é estar com as pessoas, que é promover a sua terra e promover os seus costumes e as suas tradições e a sua cultura. Muito bem, e na parte gastronómica, temos aqui algum ponto forte que tenham trazido até nós? Sim, a Freguesia de Febres tem um ponto forte que tem a ver com o frango. Nós temos um excelente arroz de malandro e o frango assado na brasa, que leva até Febres muita gente que nos visita só para comer frango nestes dois pratos típicos da nossa terra. Portanto, uma amostra muito variada, não é? Do que das Febres tem de melhor. Sim, normalmente as pessoas apostam no frango, claro que temos depois outros pratos que as pessoas também gostam de provar, mas o frango é o rei na nossa terra. Muito obrigada, Raquel. Obrigada por esta participação no Diário de Coimbra, o Diário da Expo FACIC. Obrigada. 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 Obrigada.